Bom galera, eu sou o Rafael da banda SHINE Agora eu vou fazer um cover do E84, que se chama Passos Escuros Eu admiro o que me faz voltar A ver a vida como eu sempre quis Minhas verdades ninguém vai mudar Nem apagar o que foi feito aqui Hoje eu sou o que restou Da dor, da minha dor Não posso esconder Mas que a verdade seja dita agora Eu mudei por você Mas não quis sofrer Por ser tão real pra mim Vou abrindo a viver E num segundo perder O medo de ser quem eu sou Ser quem eu sou Eu admiro o que me faz voltar A ver a vida como eu sempre quis Minhas verdades ninguém vai mudar Nem apagar o que foi feito aqui Hoje eu sou o que restou Da dor, da minha dor Não posso me esconder Não posso me esconder Mas que a verdade seja dita agora Eu mudei por você Mas não quis sofrer Por ser tão real pra mim Vou abrindo a viver E num segundo perder Com medo de ser quem eu sou Com medo de ser quem eu sou Ser quem eu sou Com os meus passos escuros Com os meus passos escuros Eu mudei por você Mas não quis sofrer Por ser tão real Por ser tão real pra mim Vou abrindo a viver Vou abrindo a viver E num segundo perder Eu Com medo de ser quem eu sou Com medo de ser quem eu sou Com medo de ser quem eu sou Eu mudei por você Mas não quis sofrer Por ser tão real pra mim Por ser tão real pra mim Vou abrindo a viver E num segundo perder Com medo de ser quem eu sou Ser quem eu sou Valeu!